oi gente bom dia tudo bom com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo do canal hoje é meu segundo dia aqui em caudas da rainha acordei até meio tarde agora são acho que oito e pouquinho eu queria ter acordado mais cedo mas eu tava bem cansada porque ontem eu saí de viseu para eu sair de viseu chegar aqui às 11 horas eu tive que acordar às quatro horas da manhã então hoje eu tô assim bem moída mesmo porque ontem eu quis aproveitar a cidade acabei estendendo aí desde as quatro da manhã até as cinco horas da tarde então tô bem cansada então agora eu vou sair aqui fazer um blog aqui mesmo no centro de caudas da rainha para vocês conhecerem a cidade vou pegar alguns pontos aqui legal e também vou numa feira das frutas que é o nome da feira aqui que é bem legal a feira também o meu anfitrião falou que eu deveria ir lá conhecer então agora eu estou fazendo então esse blog aqui de manhã aqui no centro de caudas da rainha e depois da tarde vou ver o que eu vou fazer então bora lá comigo conhecer um pouquinho da cidade de caudas da rainha então eu comecei aqui na praça que é perto de onde estou estudada que a praça 5 de outubro então bora lá conhecer agora mais locais aqui do centro de caudas da rainha entrei aqui para vocês verem que aqui nós temos também aqui no centro um self-service de lanches que fica 24 horas aberto então quando você está aí que não tem nenhum local aberto você sente fome então aqui tem coisas de bebida chocolate tem também aqui lanches olha você só colocar aqui fazer seu pedido tanto com cartão quanto com dinheiro você faz e o lanche sai aqui embaixo nessa portinha tem vários tipos de lanche aqui depois eu vou fazer mais imagens com a outra filmadora e aqui também café olha café cappuccino então é uma boa opção aí para quando você está com fome e não tem nada aberto e é como é bem aqui no centro é bem fácil acesso aí para você estar pegando aí alguma coisa para você comer e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente turista e mochileiro não pode se deixar bater né? Com chuva ou sem chuva a gente continua o nosso turismo Comprei aqui um guarda-chuva para poder andar aqui Se bem que agora diminuiu um pouco, mas é bom ter um junto comigo Já comprei um mochilão também Para as coisas que eu vou acumulando aqui no caminho Que você acaba comprando Para colocar então aqui dentro Ficar mais confortável E também uma mochila bem grande Depois vou mostrar para vocês Paguei 12 euros só E vai ser boa para fazer minhas viagens também aqui por Portugal Então bora lá continuar aqui o passeio na feira E vai ser bom E vai ser bom Bom dia Só que barato é quitar esse pistacho E depois eu venho pegar um Até que horas vai a feira? Ele tem as duas horas Ah, está ótimo É todo dia, né? Obrigado, viu? Gente, pistache A R$3,75 o pacote Achei muito barato, viu? R$4,30 Castanha de caju Barato demais Depois eu venho buscar um pistache para mim que eu adoro A feira funciona todos os dias Desde que horas começa a feira? Eu acho que está aqui conhecido 7h30 7h30 Vai até umas duas Ah, tá bom Obrigado, querida Hoje eu estou conhecendo só Então a feira, gente Então a feira, gente Ela começa Azeite Flores Tremou-se R$2,50 Amendoim Tem de tudo na feira, gente Amei esta feira Bom dia Bom dia Posso filmar? O meu canal do YouTube Fazendo propaganda lá No meu canal do YouTube Bom dia, senhora Bom dia Como é que é teu nome? É Tiago Tiago Olha, gente Então tem aqui também a barraca É barraca que fala? É sim Então tem a barraca do Tiago Aqui também Que ele tem empadas Olha que maravilha Essas empadas A gente tem de queijo Não, frango Não tem de queijo Tiago E 30 quilos Depois eu tenho queijo Depois eu tenho queijo Depois eu venho buscar Batata doce Batata doce 90 cêntimos o quilo Da batata doce Gente Achei bem barato Os preços E a qualidade Fantástica Viu, gente Maravilhoso Estes 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom gente Então essa é a feira Vocês viram que tem coisas fantásticas E se realmente Se eu morasse aqui Viria buscar frutas e verduras Aqui todos os dias Porque realmente É uma feira espetacular Com uma qualidade Assim Incrível Eu estou amando Caldas da Rainha Gente E se deixar Eu fico por aqui Vocês sabem como é que eu sou Que se eu quero Cada cidade que eu vou Eu quero ficar Então realmente Caldas da Rainha Também está me impressionando E eu estou amando Mas bora lá Que vamos continuar ainda Passeando aqui na cidade Eu estou amando 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 Gente, tô voltando aqui um pedaço Porque me falaram que a rodoviária Tinha que seguir em frente da rua E eu fui andando Porque pra gente, a gente tá acostumado Que é tudo tão longe no Brasil E aqui acabei passando da rodoviária Que dava umas quatro quadras só de onde eu tava Então agora eu tô voltando Porque a rodoviária é bem pertinho aqui Então vamos ver se eu vou pra algum lugar agora de manhã Eu vou pegar alguns horários E daí eu mostro pra vocês se eu vou querer passear ou não Então bora lá saber onde que é a rodoviária Aqui de Caldas da Rainha Senta Bom gente, então como vocês puderam ver aqui o centro da cidade Como vocês podem ver também eu tô dentro de um autocarro Mas eu não vou falar pra onde que eu estou indo agora Eu vou finalizar o nosso vlog Então que nós fizemos aqui no centro de Caldas da Rainha Juntamente ali com a Feira das Frutas Que vocês viram que foi fantástica Bom, se você gostou do vídeo Então não esquece de deixar aqui um like Pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito E não perde o próximo vídeo Porque a temporada aqui de Caldas da Rainha Está fantástica Um grande abraço aqui pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto